Mas, amigo, hoje eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó Dá uma olhada aqui, meu amigo, ó A seca aqui no estado do Rio Grande do Sul Olha Lá pra baixo, ó Aqui é tudo água, ó Era tudo água Só ficam umas pocinhas aqui, ó Lã, meu amigo, lã no finalzinho do mato Que dá o mesmo barulho de água, ó O resto, meu amigo, tá tudo seco Então, eu acho que dá quase um quilômetro de largura Essa beirada aqui, ó Tudo seco Só pedra, tá vendo? Só pedra Tem uma seca, meu amigo, já foi perdido bastante só Já foi perdido bastante milho E chove, mas não recupera as águas Eu vou mais pra frente pra mostrar pra vocês Vou lá, lá naquelas arvinhas lá, ó Pra mostrar pra vocês o pouquinho de água que tem lá pra baixo Ó, meu amigo, ó Lá em que tá o rio, ó Só aquela beiradinha lá, ó Tá vendo? E aqui pra esquerda minha, ó Não tem nada Só lá embaixo, ó Lá no ponto do meu dedo, ó Que tem um rio lá Onde eu criei um poço lá Aqui, meu amigo, ó Era tudo água aqui, ó É a coisa mais linda de ver isso aqui E agora tá desse jeito, ó Só pedra Tudo seco Então a seca aqui no Rio Grande do Sul tá muito forte É isso aí, meu amigo Vamos orar pra Deus que manda chuva bastante, né? Pra vortar essas águas aí ao normal Valeu e um abraço e até depois Tchau 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 Tchau